Hey censuradas! Hoje eu tenho uma dica sensacional pra vocês, mas antes eu quero contar algumas histórias sapatônicas bem interessantes que eu descobri nessa virada de ano. Então fica comigo até o final pra você saber de tudo. Quem de vocês já teve o coração partido por uma namorada ou crush? Ai, acho que todas nós, né? Aí bate aquela bad, a gente não sabe como sair daquela vibe, mas eu vou te contar que dá pra tirar sim uma coisa boa disso, viu? Por exemplo, a Ana Beatriz se inspirou na Sinistra, que foi a pessoa que partiu o coração dela, pra escrever um livro de poemas lésbicos. Que tal? É uma junção de poemas, textos, versos e principalmente desabafos, escritos de uma forma bem simples, quando a Ana estava passando por esse momento de dor, né? Tentando esquecer a sua amada e nesse período de tentar ter uma libertação sentimental. E pelo visto deu muito certo, porque hoje elas são inclusive amigas. Ai, ai, esse mundo sapatão, hein? O livro lançado em 2019 se chama Poemas ou ao assim, sinistra. Ele tem 19 textos, cada um com no máximo duas páginas, que você devora assim, ó, num piscar de olhos. Então, pra quem gosta de leituras rápidas, essa é a opção ideal. Sério, eu acho que tipo em meia hora você consegue ler tudo tranquilamente. Alguns dos poemas que eu mais gostei dessa obra foram Ilusão e Última Chance. Então, quando vocês forem ler, voltem aqui depois no vídeo e me contem qual foi o poema preferido de vocês, pra gente ver se o nosso gosto bate. Agora, se você gosta de passar um pouco mais de tempo lendo e ama um romance lésbico, talvez se interesse pela história de amor adolescente entre Emma e Maite. Duas garotas com personalidades totalmente diferentes, que estudam na mesma escola e que aos poucos, né, com o passar do tempo e com alguns acontecimentos, elas vão encontrando pontos muito mais em comum do que elas imaginavam que tinham. E isso, junto com algumas coisas bem inesperadas e trágicas que acontecem na vida delas, vai mudar a sua relação drasticamente. Emma é uma loira de 17 anos, que é bem simpática e travessa. Ela leva a vida da melhor forma possível e não perde a oportunidade de irritar sua colega Maite. Já a Morena é mais introvertida e sem paciência. Ela odeia o fato de que a Emma não deixa ela em paz nunca. Mas um dia, uma tragédia vai chegar na vida da Emma e isso vai fazer com que ela mude sua visão de mundo totalmente. E isso vai mudar tudo dentro dessa história. E aí, o que vocês acham que acontece? Bom, só lendo tudo pra saber, né? Bomba Relógio é um livro sobre a descoberta do amor, que mostra alguns momentos bem difíceis nas vidas pessoais das garotas, mas que pra alegria de vocês, tem sim um final feliz. Ele foi escrito pela Yara Batista e tem cerca de 80 páginas. Ou seja, também é uma leitura relativamente rápida. Agora chegou a hora daquela dica esperta que eu falei pra vocês no início. Esses dois livros que eu contei aqui estão disponíveis lá no Kindle, né? Que é um aplicativo de leitura. E eu li tudo por lá gratuitamente. E não foi só eles, tá? Lá tem diversos livros totalmente gratuitos, tanto lésbicos como LGBT em geral, ou qualquer outro tipo e gênero de livro que vocês imaginarem. Eu já li e continuo lendo várias obras assim. E vocês também podem fazer isso, porque o aplicativo é totalmente gratuito também. É só vocês baixarem ele no celular ou no tablet de vocês, onde vocês preferirem, e utilizarem. Isso não é público, ok? É só uma dica legal mesmo. Lá tem muitos livros pagos também, mas os valores são bem diferentes e bem abaixo dos livros físicos, porque você vai ler tudo online, sem ter aquela coisa de imprimir o livro, enfim. E além disso, vários autores que têm livros pagos lá escolhem um dia, assim, no ano e disponibilizam o seu livro totalmente gratuito. E quem baixar, baixou. Quem não baixar, depois vai ter que comprar. Então é só você ficar muito ligada e aproveitar as oportunidades. E foi exatamente assim que eu baixei esses dois livros de graça. Eles ficaram lá nessa promoção de um dia. Eu fui lá, baixei. E agora, infelizmente, eles não estão mais gratuitos, mas estão com um preço muito acessível, de R$2 a R$3. E, claro, vocês também têm a oportunidade de pesquisar lá no aplicativo quais são os títulos gratuitos lésbicos de hoje. É só você abrir o site da Amazon, que é ligado ao aplicativo Kindle, e aí você digita lésbica na barra de procura e coloca o filtro para pesquisar por preços mais baratos. Então você vai ver todos os livros lésbicos que estão gratuitos hoje. Depois é só escolher o que tem mais na sua cara. Aí você coloca para baixar e ele vai ser enviado para a sua conta do Kindle. Bom, de qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos dois livros que eu contei para vocês hoje, caso vocês queiram baixar, e também o site da Amazon para vocês pesquisarem lá o que vocês quiserem. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana, sem falta, eu trago três vídeos novos para vocês. Toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas. Não vai esquecer, hein? Aproveita e deixa o seu like aqui nesse vídeo também para eu saber que você gostou e trazer mais dicas incríveis para vocês. E se quiser me acompanhar mais de perto, é só me seguir no Instagram, ou então se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Fequini Atriz, e vai aparecer aqui no centro da tela assim que esse vídeo terminar. Por hoje é só. Um beijo e boa leitura!